Música Oferecimento Solar Imóveis, credibilidade e confiança, visite o nosso site. As áreas de nuvens carregadas que provocaram chuva forte sobre o sul do Brasil, em especial sobre o Paraná, enfraquecem nesta quarta-feira e o tempo abre na maioria das áreas. O sol aparece ainda com bastante nebulosidade no Vale do Itajaí, nesta parte do leste do Paraná, mas não há previsão de chuva. Na Grande Curitiba, litoral do Paraná, o céu ainda fica nublado e chove, em geral com moderada a fraca intensidade. Pelas outras regiões, o sol predomina, o tempo fica firme com queda na umidade relativa do ar, especialmente no interior do Rio Grande do Sul, podemos ter valores perto de 20%. A mínima prevista é de 19 graus em Curitiba, máxima em Florianópolis de 29 graus e até 32 graus em Porto Alegre. idade do Itajaí, a cada umidade relixonado no Museu, seja perdida bumí quand ele tem. A mínima prevista é de 19 graus em